Essa é em homenagem a todas as primas do nosso lindo Brasil Alô Índio, é, é o machete do quebradeira pra vocês Se liga, 500 Alô Índio é gostoso, vem pra cá, vem manhã, vem Vem se ligar pro quebradeira, vai ficar maravilhoso É, assim ó Quem foi que diz que o índio não dança Vai na aldeia e não perca a esperança Quem foi que diz que o índio não dança Vai na aldeia e não perca a esperança E o cacique que entra na roda Tocando a tabaca e o povo é que dança É bola índio E mexe, olha o ventinho É quebra índio Vai fumando, seu cachinho Quer fumar, vem pra cá, vem É bola índio E aí E mexe índio É quebra índio Vai fumando, seu cachinho Olha o índio assim ó E o índio que entra na roda Mostrando que o samba também Levanta as suas mãozinhas, bate na boquinha Vem requebrar, vai Valeu É bola índio E mexe índio É quebra índio Vai fumando, seu cachinho Vai fumando, seu cachinho É bola índio Pode vir Pode vir, pode vir, pode vir Fica legal, vai Vai quebra índio Vai fumando, seu cachinho Agora joga a mãozinha pra cima Na palpinha, na mão Dá o gritinho, dá o gritinho Isso E eu quero ver a galera cantando comigo Bem gostoso É, velho Vai ficar bonito, hein Lindo Assim ó O índio não dança Vai na aldeia e não pega esperança Quem foi que disse que o índio não dança Vai na aldeia e não pega esperança E o cacique que entra na roda Tocando a tabaca e o povo é quem dança É bola índio E mexe índio É quebra índio Vai fumando, seu cachinho Vai fumando, seu cachinho É bola índio Quer fumar? Então vive em rebradeira, vai Vai, vai É quebra índio Vai fumando, seu cachinho E o índio E o índio que entra na roda Mostrando que samba também Levanta as suas mãozinhas Bate na boquinha e requebra também É quebrou? É, é bola índio E mexe índio É quebra índio Vai fumando, seu cachinho É bola índio E mexe índio É quebra índio Vai fumando, seu cachinho Agora joga a mãozinha pra cima Dá o gritinho Vai todo mundo Isso galera Tô lindo Tô maravilhoso Sucesso Valeu